Oi meus amores, estou aqui na Niazi Shofi eu vou fazer uma gravação maravilhosa aí pra vocês de utilidade doméstica tem muita coisa, nem vou falar tudo que eu vou gravar porque é muito enorme essa loja só que vou ter que gravar e narrar em casa porque temos música e pode dar direitos autorais então fica comigo porque eu estou numa loja maravilhosa que fica aqui no shopping em Arikanduva tá tudo anotadinho aí pra você conhecer essa loja bora, bora ver essa lindeza, vamos ver aqui fora por enquanto fica aí comigo, só pra vocês terem noção, pra mim falando com vocês ó, olha cada lindeza que tem aqui nessa loja eu vou pegar, ó, eu vou fazer os pratos agora, eu acho que vocês vão gostar bastante tá bom? Então bora lá vou gravar direitinho pra eu poder narrar em casa ó, que loja maravilhosa, enorme então bora conhecer essa loja maravilhosa eu vou começar com os pratos eu peço que vocês prestem muita atenção no valor, na hora que eu mostrar direitinho vai tá tudo específico pra você ver o valor dos pratos eu quis filmar os pratos primeiro porque eu quis mostrar a entrada, né? que tava os pratos e eu sei que vocês gostam muito o que que vai ser legal? é a primeira vez que eu estou nessa loja é, o pessoal dessa loja não conhece o meu canal não conhece a potência que tem esse canal pra utilidades domésticas então é, eu não tive como pedir pra eles abaixarem o rádio né, porque fica bem alto mesmo músicas gostosas de escutar não é nada ruim de escutar músicas maravilhosas tudo que eu tava gravando e cantando junto tava muito gostoso só que quando eu entro numa loja pra gravar é, quando eu já tenho amizade que nem nas lojas Pernambucana é, as lojas grandes a Magazine Luiza né, é que eles já me conhecem eles dão aquela baixadinha no rádio pra eu poder fazer a narração né, e não dar direitos autorais né, e aí eu gravo rapidinho pra não ficar tão, tanto tempo sem música a loja e fica muito mais gostoso eu narrando, explicando tudo direitinho pra vocês eu quero gravar muito essa loja tem aí no Arikanduva que não fica diferente dos preços do que tem lá na 25 de março porque também tem essa loja lá na 25 né, quem vem de excursão e quiser descer lá na 25 também vai ter a loja lá então assim, olha que potência de loja que eu tô trazendo pro canal e o pessoal que mora aqui em São Paulo que quer fazer suas compras quer passear no shopping bora conhecer essa loja porque tinha muita coisa barata não foi um caso assim de eu poder gravar de tudo pra vocês porque não ia dar tempo tinha feito a loja Pernambucana então eu tava sem tempo sem bateria suficiente pra poder fazer tudo, tudo, tudo pra vocês mas vai tirando a base aí olhando esses pratos lindos loja gostosa loja maravilhosa mesmo cama, mesa e banho tinha a parte de cama, mesa e banho super barato também olha top, top, top muita utilidade tapetes lindo fiz o vídeo dos tapetes que vocês vão ficar babando na hora que eu mostrar os tapetes pra vocês completa completíssima mesmo tem para todos os bolsos conjuntos de de jantar aparelhos de jantar jogos de panela um mais lindo que o outro da Tramontina marcas boas top, top, top tinha jogos de panela também de inox que você vai babar então tem variedades tamanha tem as partes de colheres de silicone tem as de inox também tem as de plásticos tem de bambu olha é maravilhosa essa loja não conhecia porque eu fico naquele mundinho do Brás né então até eu desci na 25 de março eu não estava já tem um ano que eu não gravo lá então essa loja com certeza já passei de frente ela mas eu sempre ia no objetivo de outras lojas então eu não entrava nessa loja pra gravar e calhou eu sempre tava gravando aí no shopping Arikanduva e nesse dia que eu entrei nessa loja maravilhosa eu tinha me perdido porque eu tava procurando uma outra loja não mentira eu estava procurando o lugar onde carrega o celular que eu tinha saído da pernambucana e errei o caminho e achei essa loja maravilhosa dentro do próprio shopping eu falei assim nossa aí eu fui pedir pra poder fazer a gravação fui muito bem atendida eu acho que foi com a gerente que eu conversei agora no momento eu não me lembro o nome dela e falou pode gravar de boa foi atenciosa deixou fazer meu trabalho eu espero plantar uma ótima semente nessa loja porque eu gosto muito de gravar no shopping aricanduva e eu só tava com duas lojas gravando no shopping agora eu quero estar com essa quem sabe vira parceira do canal é plantando a semente hoje eu tô só conversando com vocês sobre a loja mas vai ter vídeos detalhados se Deus quiser eu estou pra ir na 25 de março também vou ver se eu consigo gravar essa loja vou ver se eu consigo gravar essa loja lá na 25 também pra vocês conhecerem e pro pessoal de São Paulo que vá no shopping conhecer porque não vai mudar o preço não viu fica a mesma faixa de preço tanto na 25 como lá no shopping aricanduva vocês vão ver a comparação que vai ser a mesma coisa o legal da 25 pra quem vem de excursão pra poder conhecer tudo direitinho ir nas lojas lá da 25 então você vai saber que vai ter essa loja maravilhosa agora se você vem pra passear na casa de um parente bora pro shopping dá pra você passear gostoso e conhecer essa loja que é gigantesca que maravilhosa olha os balls que eu gravei que graça olha o preço você vai ver que não foge muito das outras lojas mais postadas aqui no canal fica no dentro do shopping não era pra estar um absurdo não foge os preços de muita loja que eu gravo lá no Paris no Brás né você pode fazer a comparação pra quem é fiel é seguidora raiz aqui no canal vai ver que não tem muita diferença de preço até os pratos lá não tava tendo diferença de preço gravo grandes magazines pequenas magazines pequenas lojas né e essa aí é considerada uma grande magazine de loja maravilhosa eu vou com mais tempo porque eu fui bem tarde já nessa loja mostrar a cama mesa e banho que tem todas as marcas marcas maravilhosas tem tem a Budmeyer aí e tem a parte que eu achei super em conta eu liguei de chamada de vídeo pra minha irmã que ela é blogueira ela é blogueira do lar né o nome do canal dela é blogueira aí Carla blogueira quem quiser conhecer vocês vão amar o canal dela viu maravilhosa aí eu chamei ela de vídeo pra mostrar o que tinha nessa loja ela ficou babando fui mostrar a parte de cama mesa e banho pra ela ela gostou demais demais olha que gracinha fica aí nesse vídeo porque vai vir mais balls e vai vir tipo balls igual pra decoração você vai ver que graça coisa mais linda muito linda olha aí esses aí mesmo vamos ver se você vai conseguir focar o preço tomara que você esteja assistindo na televisão porque quando eu estou narrando a tela fica muito pequenininha aqui pra mim né e eu tô de óculos tudo mas o preço fica um pouquinho ruim até eu ver então você que tá na sua televisão ou tá no celular com a tela bem grande vai dar pra você ver o preço eu não me lembro de cabeça mas eu lembro que era baratinho olha vou focar no preço vou focar direitinho porque até então ainda não tinha matado a charada hoje tava bem o preço porque nessa etiquetinha ele fica bem pequenininho eu mostro olha que graça olha isso olha lá 14 reais deu pra ver acho que era 14,90 alguma coisa assim muito bonitinho tanto dá pra você usar pra colocar sobremesa usar como decoração o jeito que você quiser você que manda muito bonitinho achei lindo 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 essa parte e assim você não tem noção tanto de coisa legal que tem nessa loja meu Deus do céu vale muito a pena muito 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 a pena conhecer de verdade sabe que essa esse tipo de loja faz parte do meu canal e pra mim falar tão bem tão bem é porque eu sei que vocês gostam do que tem nela sabe uma promoção lembrando que geralmente enquanto tem o estoque fica o preço da promoção de liquidação essas coisas então vamos supor que você vá eu postei hoje o vídeo e você se imagina no dia seguinte lembrando que leva alguns dias pra mim postar o vídeo das lojas né então às vezes você pode chegar lá e já ter acabado tá então não é uma propaganda enganosa eu já aviso aqui que às vezes algumas coisas de oferta ou liquidação é você pode chegar e não ter mais mas sempre vai ter essas lojas sempre tem tanto de cama mesa e banho como essas aqui tem sempre vai ter liquidação ofertas promoções né e lembrando ó dá pra entender aí ó prato fundo porcelana aí tem o preço atual e o preço do dia eu achei muito lindo esse jogo muito lindo uma cor bonita assim um colorido bonito então me dei uma passeadinha aí eu não sei se eu cheguei a fazer o vídeo desses talheres mas se eu fiz vai ser postado aqui pra vocês foi uma loja que me encantou bastante tem acho que eu ah gravei sim com o segundo vídeo eu dei uma boa andada nessa loja pra você ver tudo que tinha eu acho que eu cheguei até levantar não sei se foi esse vídeo ou outro eu levantei o celular pra ver a extensão da loja de tão grande que era e bora com a palavra do senhor você acredita que você pode conquistar o que você tanto sonha principalmente quando for coisas boas aos olhos de deus coisas boas aos olhos de deus e você tenha fé e acredita tudo pode acontecer mas tudo vai depender da sua força de vontade do seu caminhar acredita colega como carlinhos maia fala acredita colega é verdade tem que acreditar e ele é um grande exemplo ele teve o exemplo olha que história de vida vou falar um pouquinho isso vai servir para todos nós ele era uma pessoa que tinha vergonha da onde ele veio da mãe que ele tinha ele tinha vergonha da mãe amava a mãe mas tinha vergonha dela tinha mania de grandeza mania de riqueza sem ser rico tinha mania de grandeza sem ter grandes coisas né quando ele acordou para a vida e viu que mostrar a simplicidade o presente que deus deu para ele nenenzinho na hora que ele abraçou isso ele foi agraciado e abençoado e hoje ele é super milionário e quem que que foi o assim claro que foi deus em primeiro lugar mas quem que foi o pivô do grande sucesso dele a mãezinha que ele tinha vergonha o lugar de onde ele morava ele veio cresceu foi a partir dali que ele começou a ser amado pelo Brasil foi a partir dali que deus abriu as portas para ele fez ele abrir a porta usou a vida dele para abrir portas para muitas pessoas então tem que acreditar não ter vergonha levantar a cabeça ser humilde não ser mais do que você é que você conquista deus abre as portas eu não sei o porquê que eu estou falando isso mas quando deus põe a palavra na boca da gente né não é tudo da carne que eu estou falando não não pode né mas coloque no coração a humildade prevalece a humildade agrada o coração de deus a humildade faz deus abrir as portas para você não maltrate os outros não se sinta melhor que os outros seja seja você um coração bom um olhar bom seja bom ao próximo principalmente ao seu próximo não humilhe as pessoas por favor estou sentindo muito forte no coração de falar isso não humilha olhe com mais carinho para as pessoas tenha um olhar mais carinhoso muitas pessoas às vezes chegam no seu trabalho com o coração ferido destruído às vezes é difícil sair um sorriso do rosto oh deus senhor amado brandai corações pai não sei porque está saindo isso da minha boca senhor mas está aí eu não sei para quem vai servir se é para um duas três pessoas quem me segue sabe que eu não tenho o costume de ficar falando assim mas do nada desenrolou essas palavras da minha boca então pega você vai saber que é para você essa palavra fica com Deus te amo em Cristo Jesus amém